Música Olá, boa noite! Boa noite! Combate ao roubo e furto de veículos. Com a regulamentação da lei dos desmanches, fica mais fácil saber a origem das peças compradas em ferros velhos. A situação de duas importantes rodovias estaduais que cortam a região metropolitana. O movimento popular quer reduzir o salário dos vereadores de Cachoeira do Sul, no centro do estado. Já está valendo a lei da Anvisa que proíbe o uso de uma substância cancerígena comum na fabricação de bicos e mamadeiras. Porto Alegre é a capital com maior área de mata atlântica preservada no país. E saiba quais são os principais fatores de risco para a alta taxa de nascimentos prematuros. Você vai ver agora os principais fatos do dia, na capital e no interior do estado. Música A legislação que pretende combater desmanches irregulares e reduzir o roubo de veículos no Rio Grande do Sul deve ser sancionada nos próximos dias. Conhecida por lei do desmanche, a norma pretende controlar o destino de peças e acessórios através de cadastro no DETRAN. A norma estadual se adapta à lei federal de 2014, regulando a apreensão de peças. O objetivo é legalizar a atividade e aumentar o controle sobre produtos sem procedência garantida, coibindo o roubo de carros. Só no primeiro semestre de 2015, quase 8 mil veículos foram roubados no estado. O diferencial do texto aprovado é o destino do material irregular. De acordo com a lei, peças sem condições de uso ou que não tenham origem comprovada serão encaminhadas para reciclagem. As que apresentarem riscos ambientais devem ser destruídas. Para isso a gente vai ter que firmar um convênio com alguma empresa para que ela dê a destinação ambiental correta para essa peça. Ou seja, nós não precisamos mais provar, demonstrar que aquela peça apreendida é produto de crime. Ela será destruída administrativamente. Basta que ela não tenha procedência. Luiz faz parte do sindicato de desmanches e trabalha há mais de 15 anos no ramo. A empresa dele está legalizada há quase dois anos. Para o empresário, a lei torna a concorrência mais leal e apresenta outras vantagens. O sistema funcionando vai ser benéfico a todos, porque o Estado vai ter uma maior arrecadação. O consumidor vai ter a garantia da origem do produto, consequentemente vai ficar mais barato. Nós, como empresário, vamos estar 100% legalizados. E o mais importante para mim é o meio ambiente. A empresa que não tiver a comprovação da regularidade das peças terá cinco dias para apresentar os documentos. Mas mesmo que consiga comprovar, não receberá o material de volta, mas uma indenização pelo valor de mercado como sucata. De acordo com o DETRAN, em todo o Estado, existem 204 centros de desmanches cadastrados e 209 registrados, que através de uma portaria, tem garantia operacional até agosto de 2016. A divisão de desmanche está sendo organizada pelo departamento. Essa função nossa vai ser para levar ao CDVs o conhecimento técnico, para poder descontaminar, desmanchar, cortes de estrutura de veículos, tudo de acordo com as normas estabelecidas pelas montadoras, para que seja garantida a funcionalidade das peças que serão reutilizadas. O credenciamento continua aberto para quem quer regularizar os negócios. E para os consumidores que buscam peças, o DETRAN recomenda a pesquisa no site. Lá, é possível escolher uma peça e filtrar a pesquisa, por tipo e ano do veículo e cidade. E dez equipes fazem, nesta semana, obras de manutenção em estradas mantidas pela empresa gaúcha de rodovias. Os trabalhos vão alterar o trânsito com o estreitamento de pista ou o fluxo intercalado de veículos. Já o Dair realizou, na semana passada, uma operação tapa-buracos em rodovias da região metropolitana. Amanhã, os reparos na pavimentação e aplicação de asfalto ocorrem no trecho de 5 quilômetros entre o entroncamento da RS-020 com a RS-118. Segundo o Dair, as chuvas de outubro agravaram o problema, que já é antigo nas rodovias gaúchas, o que levou a uma ação emergencial para garantir as condições de tráfego. Dessa forma, ela tem uma ação muito mais rápida. E pela quantidade de buracos que nós temos hoje nas rodovias, muitas vezes isso é necessário, porque eu eliminando os buracos com essa velocidade, eu estou aumentando a segurança da rodovia. Essa condição de dar um tratamento adequado às nossas estradas, à sua manutenção, ela carece realmente de uma gerência de pavimentos, que é o que nós estamos tentando implantar e já programando para o ano que vem tentar entrar com um processo de ação de que os nossos buracos aí sejam melhor tratados e que toda a operação em volta deles seja mais duradoura. Moradores de Cachoeira do Sul, no centro do Estado, querem reduzir o salário dos vereadores. O projeto ainda precisa ser analisado pelo Legislativo. Mais de 5 mil pessoas assinaram um projeto de iniciativa popular que foi protocolado na Câmara Municipal. Pela proposta, os parlamentares passariam a receber um salário mínimo, ou seja, R$ 788. Hoje, os salários deles são de R$ 4.200. Isso é uma coisa que demonstrou que a população está querendo uma mudança, está controlando e ela está querendo fazer um trabalho, pedindo para os políticos fazer um trabalho mais austero, e que eles dêem as suas partes, porque a população está sofrendo muito com a falta de muitas coisas dos serviços públicos por falta de dinheiro. Isso faz parte do processo democrático, né? Temos que, logicamente, respeitar a vontade de 5.600 eleitores, pessoas, né? Mas, logicamente, que é um projeto como qualquer outro, que vai passar por análise das comissões, vai tramitar dentro da casa, e se for o caso aprovado ou não, depende, logicamente, não depende só deste vereador, depende de todos os outros. Em particular, eu sou contra a redução. A chuva continua no centro do estado nesta terça-feira. Em Santa Cruz do Sul, amanhecer com temperaturas na casa dos 19 e chance de temporais. O sol volta a aparecer entre nuvens durante a tarde. Em Santa Maria, dia abafado, com máxima de 27. Chove a qualquer hora. A previsão do tempo é a mesma para a Cachoeira do Sul, onde os termômetros oscilam entre 19 e 27 graus. E veja ainda hoje, no 2ª edição, Mata Atlântica Preservada. Porto Alegre é a primeira do ranking das capitais brasileiras, com o maior percentual de floresta nativa. E depois do intervalo, as cesáreas e a falta de um pré-natal adequado são alguns dos fatores que aumentam o risco de nascimento prematuro. Voltamos em instantes. Na região da campanha, tem alerta para temporais nesta terça-feira. Em Bagé, o dia vai ser quente e úmido, com predomínio de céu encoberto e pancadas de chuva, máxima de 28 graus. Em Pelotas, amanhecer com mínima de 19. O tempo fica abafado e pode chover desde cedo. No litoral sul, o dia alterna períodos de céu nublado, com chuva e algumas aberturas de sol. As temperaturas não passam dos 26 em Rio Grande. No Dia Internacional da Tolerância, a Assembleia Legislativa lançou a Frente Parlamentar de Acompanhamento e Solidariedade aos Imigrantes e Refugiados. Junto com organizações da sociedade civil, os deputados querem estabelecer um canal para que os imigrantes possam encaminhar demandas e também acompanhar a implantação de políticas públicas. Segundo dados da CNBB Regional Sul, nos últimos seis anos, o Estado recebeu 14 mil imigrantes. Esses são os números oficiais, mas extraoficialmente, eles já são mais de 20 mil. Os deputados estão preocupados com a proteção dos novos imigrantes. A maioria é composta por senegaleses, haitianos, palestinos e sírios. Os principais problemas dizem respeito ao aprendizado da língua, o encaminhamento de documentos e emprego. Nós vamos dar voz a essa população, essas populações aqui na Assembleia, e vamos procurar interagir com o Ministério da Justiça, com a Secretaria Estadual da Justiça e Direitos Humanos, para criar espaços onde eles possam ser acolhidos, espaços onde eles podem levar as suas dificuldades, e que possam ter também auxílio de funcionários que ajudem a encaminhar essas demandas. Uma das principais demandas do Fórum Permanente de Mobilidade Humana, e também dos imigrantes, é desvincular o tema da imigração com a segurança nacional. A nossa lei hoje, a lei do estrangeiro, é de 1980, quando tinha um olhar ainda muito da ditadura, e via estrangeiro como inimigos, que ameaçava tirar emprego dos brasileiros, dos nacionais, e, na sua grande maioria, não dava garantia a direitos individuais. Então, essa nova lei, a lei de imigração, tem também um foco muito grande sobre os direitos humanos, tratar a pessoa com dignidade. No dia 4 de dezembro, a Assembleia Legislativa vai sediar um fórum de debates, onde serão tiradas contribuições para a reformulação da lei de imigração. As entidades defendem que a lei esteja de acordo com a Convenção das Nações Unidas para Refugiados. Encontrar os principais problemas da educação no ensino básico e apontar possíveis soluções. É o que propõe o Ministério Público Federal, em parceria com os MPs estaduais em todo o país. Em Santa Maria, no centro do Estado, uma audiência pública discutiu o que é preciso melhorar nas escolas do município. Os desafios são grandes. Veja na reportagem da TV Unifra. Verificar os baixos índices de rendimento dos alunos, como os recursos públicos estão sendo investidos, avaliar a estrutura das escolas, o processo pedagógico, o sucesso ou fracasso dos projetos federais, a merenda para os alunos, a divulgação dos dados coletados nas escolas, ampliar a participação da comunidade. Estes são alguns dos desafios que o projeto liderado pelo Ministério Público Federal pretende superar nos próximos anos para ajudar a corrigir sérios problemas da educação básica no país. É um tema importante do Estado do Rio Grande do Sul e, nesse sentido, o diagnóstico está sendo em todas as escolas, municipais e estaduais, e vai procurar justamente ver quais aspectos que mais precisam ser melhorados. Os gestores, professores e alunos participam do processo respondendo um questionário e por meio das audiências públicas. O Ministério Público, depois de fazer o levantamento das informações, envia recomendações de melhorias na forma de utilização dos investimentos do orçamento e propostas de avanço nos projetos em cada escola. A partir disso, nessa audiência pública, se discutem os dados e é uma oportunidade das pessoas falarem sobre essas dificuldades, não só as direções das escolas, a representação dos CPMs, que também são convidadas da comunidade, como também os gestores do município e do Estado, que serão os responsáveis, as recomendações irão para eles depois. O projeto do Ministério Público Federal e Estadual pretende acompanhar todo o processo de identificação dos problemas e as dificuldades que cada escola pode enfrentar para conseguir melhorar o ensino. Nós estamos trabalhando em ações conjuntas, junto com o Ministério Público, justamente para articular essas ações, onde aconteça o diálogo entre as escolas e entre o próprio Ministério Público, onde nós temos várias questões, onde nós discutimos em conjunto e onde nós deliberamos algumas ações, onde essas tomadas decisões acarretam diretamente nessas fragilidades que nós vivemos dentro do âmbito da educação. O Banco de Leite do Hospital Femina, em Porto Alegre, precisa de doações para suprir o baixo estoque da instituição. É, e nunca é demais lembrar que o aleitamento materno é o principal alimento dos recém-nascidos, especialmente para bebês prematuros. As mães interessadas em colaborar podem fazer a coleta no próprio banco de leite ou em casa. Fora do ambiente hospitalar, é preciso tomar alguns cuidados de higiene para a retirada e o armazenamento do produto. As orientações são passadas pelo próprio hospital, que oferece atendimento durante horário comercial pelo telefone 3314-5353. Um litro de leite pode beneficiar até 50 bebês. O Banco de Leite do Femina coleta cerca de 40 litros por mês, o que representa metade da meta considerada ideal pela instituição. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, proibiu a utilização do bisfenol na fabricação de produtos como potes plásticos, desses para guardar alimentos. A decisão também preocupa, e muito, as mamães. É que esta substância é considerada cancerígena e pode ser encontrada em mamadeiras e chupetas. Veja na reportagem da TV Cevale. Mãe de uma menina de dois anos, Sabrina sabe bem como é se preocupar com um filho. Ela frequenta a loja especializada em bebês de Andréia desde que deu à luz, e a confiança entre ela e a profissional a faz voltar outras vezes. Eu procurei a loja e consegui que as vendedoras me dessem as informações adequadas na questão do produto, que era melhor para a minha filha para o começo da vida dela. Há uma preocupação sempre muito grande quando a gente já parte do momento que se escolhe os produtos para que a gente tenha aqui na loja e possa oferecer aos nossos clientes. Desde o início já se tem essa preocupação na escolha do produto. Os cuidados com os pequenos são fundamentais para um crescimento saudável. Só que muitas vezes os pais optam por produtos para o enxoval mais baratos e esquecem de verificar a origem e a procedência do que compram. Algumas substâncias usadas na fabricação podem trazer riscos à saúde das crianças. É o caso do bisfenol. A lei que proíbe o uso da substância bisfenol na fabricação de bicos de mamadeiras e chupetas existe desde 2013, mas só começou a valer a partir do último dia 6 de novembro. Agora, a indústria não pode mais vender os produtos que contenham a substância considerada cancerígena. Além de todos os produtos serem obrigados a conter o selo do inmetro, garantindo que passaram por análise. Os perigos que hoje são associados ao bisfenol são resultados de pesquisas feitas em laboratórios. Então, indicam que o bisfenol pode bloquear os receptores dos hormônios da tireoide. Ele pode provocar câncer de mama, crescimento da próstata. Em alguns casos, se associa hiperatividade, déficit de atenção, no caso das crianças, em função de uma exposição a esse composto. Eu gostaria que todos os pais tivessem essas informações, né? Porque é muito importante. Porque é a questão da saúde dos nossos filhos, né? Então, eu acho que é muito importante todos saberem. O Brasil está entre os 10 países com o maior número de nascimentos de bebês prematuros no mundo. São cerca de 40 por dia, segundo o Ministério da Saúde. São considerados prematuros os bebês que nascem com menos de 37 semanas de gestação ou abaixo de 2,5 kg de peso. Foi o caso da Paulinha. A menina, hoje com 3 anos de idade, olha as fotos do longo período que permaneceu em uma UTI neonatal. Exatamente com 27 semanas a gente teve que fazer uma cesárea de emergência porque eu tive a síndrome de HELP que é uma complicação da pré-eclápsia que põe em risco não só a vida do bebê como a da mãe também. E aí a Paulinha nasceu com 790 gramas pesando 32 centímetros e foi bem complicado, né? Paulinha ficou em recuperação no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, em Porto Alegre, referência no Estado em tratamento de prematuros. A falta de pré-natal e a realização indiscriminada de cesarianas estão entre as principais causas de o Brasil registrar 40 nascimentos de prematuros a cada hora. Muitas dessas doenças que acabam resultando no nascimento prematuro podem ser tratadas, né? Controladas, evitando que o nascimento seja antes, né? Do momento. O Hospital Presidente Vargas atende usuários do SUS de todo o Estado. Stephanie veio do interior para que as gêmeas Nicole e Alice pudessem receber o tratamento adequado. Depois do período na UTI, elas passaram para o alojamento canguru, onde as mães podem ficar 24 horas com as crianças. O canguru, ele auxilia a gente ter todo o acompanhamento do desenvolvimento delas no dia a dia, o que elas ganham de peso. Porque como eu moro em Cruz Alta, então seria difícil vir e ir, né? Todos os dias. Então, para mim, foi uma grande experiência. O alojamento canguru faz parte da chamada atenção humanizada adotada pelo SUS nas maternidades. A recuperação desses pequenos pacientes depende do contato, do afeto da família, mas ainda há muito o que fazer para que a incidência de prematuros caia no país, diz essa nutricionista fundadora de uma ONG que luta por políticas públicas de combate à prematuridade. A gente precisaria em torno de 30% a mais de leitos de UTI neonatal, de acordo com a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, é uma deficiência que a gente tem. Além disso, a licença maternidade para as mães de prematuros é igual como para as mães de bebês que nascem a termo e que a gente quer falar sobre isso para poder criar da melhor maneira e com a participação de quem já passou por isso políticas públicas que defendam o bem-estar e o interesse dos prematuros e das famílias, não só dos bebês, mas das mães, dos pais, de quem participa desse universo. A terça-feira começa com tempo quente e úmido na região metropolitana. Em Porto Alegre tem risco de temporais. O sol aparece pouco, mas os termômetros chegam aos 27 graus. O dia vai ter predomínio de tempo nublado, com pancadas de chuva e trovoadas, também em Novo Hamburgo. Por lá, a mínima fica em 17 graus. No litoral norte, pode chover a qualquer hora. Em Tramandaí, as temperaturas variam pouco, dos 19 aos 24 graus. E assista no próximo bloco, um passeio pela Mata Atlântica em Porto Alegre, considerada a capital com maior preservação desse bioma no país. A gente já volta. No norte do estado, o tempo segue instável nesta terça-feira e tem alerta para temporais. Em Uruguaiana, o sol aparece entre muitas nuvens e pode chover desde cedo. A máxima chega aos 30 graus. Em São Borja, as temperaturas sobem menos, não passam dos 25. Tem previsão de chuva forte e raios. Em Alegrete, dia abafado, com pancadas de chuva e poucas aberturas de sol. Mínima de 18 graus. E foi entregue agora há pouco em Porto Alegre o mais tradicional prêmio para alunos dos cursos de jornalismo do estado. O troféu Unirádio é um reconhecimento da Fundação Piratini aos futuros profissionais de comunicação. A repórter Clarissa Lima tem as informações. O prêmio Unirádio está dividido em quatro categorias. Rádio Documentário, Rádio Revista e Rádio Reportagem e Radiofonização de Textos Literários. E os trabalhos envolvem alunos da PUC, da Unicinos, da Universidade de Caxias do Sul, da FEVAL e da Unipampa. Ao meu lado, o Rodrigo Visoto, que é chefe do Departamento de Jornalismo da FM Cultura. Rodrigo, fala um pouco qual o critério para a escolha e para a avaliação dos trabalhos que serão premiados na noite de hoje. Os professores fazem uma avaliação no meio acadêmico e depois enviam para a rádio onde eles tocam na FM Cultura e uma comissão julgadora que envolve entidades do meio de comunicação mais profissionais da FM Cultura avaliam e designam a premiação. Qual a importância dessa premiação e qual o objetivo já que ela existe há quase 25 anos? É valorizar os novos talentos em jornalismo, em radiojornalismo e os trabalhos e as pautas que também são desenvolvidas no meio acadêmico. Então, eu creio que isso é uma boa oportunidade para que esses profissionais já comecem a ter esse primeiro contato com o rádio e a FM Cultura abre esse espaço valorizando esses colegas. Ok, obrigado então. Conversei com o Rodrigo, chefe do Departamento de Jornalismo da Rádio FM Cultura. Clarissa Lima para o 2ª edição. Terça-feira de tempo instável no Norte Gaúcho. Na Serra, o dia amanhece com temperaturas amenas na casa dos 15 graus. Tem previsão de chuva e trovoadas. Em Passo Fundo, o predomínio de céu encoberto e pancadas de chuva. À tarde, faz calor de 28 graus. Já em Juí, a máxima não deve passar dos 23 e a chuva vai ser mais intensa com risco de tempestades principalmente pela manhã. Moradores do bairro Lomba do Pinheiro em Porto Alegre estão preocupados. A construção de um loteamento pode levar ao fim de uma horta comunitária mantida por eles. Um espaço de 4 hectares num dos bairros mais populosos de Porto Alegre, mas parece uma fazenda afastada de tudo. O local é mantido pelos moradores e fornece alimentos sem agrotóxicos e plantas medicinais. Mais do que isso, aqui, associações de idosos fazem terapia e mais de 10 mil estudantes de escolas públicas e universidades e de centros de atendimento sócio-educativos têm aulas práticas. A gente trabalha aqui, se encontra, conversa, é muito bom isso. Tem 4 escolas municipais aqui da região que participam com alunos, os festores vêm com os alunos aqui, tem 3, SASE, o SASE São Pedro, o SASE São Francisco da Praia da 15 e o SASE da CPCA. E mais, assim, escolas de fora, o Instituto de Colégio de Aplicação aqui da URGS, os próprios alunos da URGS, escolas de outras regiões também vêm pra cá. A horta é cercada por uma faixa de mata nativa e é vizinha a um condomínio. O projeto em discussão na prefeitura prevê o prolongamento de uma rua justamente na área da mata. A comunidade diz que há alternativas como a pavimentação de uma rua que já existe nos fundos do condomínio. Ela vai ser asfaltada, seria uma rua que já teria acessibilidade pra comunidade, então não haveria necessidade desse prolongamento da rua 8. O secretário municipal de urbanismo nega que haja intenção de construir loteamentos na área, que é pública, e afirma que o projeto deve ser remodelado. Houve uma mobilização da comunidade e a minha percepção é de que o conselho deve votar contra essa propositura da abertura desse arruamento e que, portanto, nós devemos preservar aquela horta comunitária e não só isso, mas a secretaria também já trabalhava e continua trabalhando com a perspectiva de construir um projeto de hortas urbanas. Porto Alegre é a capital brasileira com o maior percentual de Mata Atlântica, que é o bioma mais ameaçado de extinção do país. Os dados são da Fundação SOS Mata Atlântica e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Mas por que é tão importante preservar esses espaços? Eu fui em busca dessa resposta na reportagem que você confere agora. Em todo o Brasil, restam apenas 12,5% da área original da Mata Atlântica. Já em Porto Alegre, a pesquisa aponta que o índice chega a 32%. A Prefeitura atribui o resultado positivo ao rigor das leis ambientais do município, que protege as árvores contra o corte ilegal. Hoje, em Porto Alegre, para retirar uma árvore de um terreno, precisa de autorização do órgão municipal e tem que ter razão para fazer isso. Então, desde os anos 80, toda a região é muito protegida pela legislação do município de Porto Alegre. Essa imagem que a gente vê agora é da zona sul de Porto Alegre. Daqui do alto do Parque Natural do Morro do Osso, a gente consegue ter bem uma ideia de quantas áreas preservadas a capital gaúcha ainda tem. Essas áreas são um refúgio para a biodiversidade da Mata Atlântica. Há exemplo dessa árvore típica aqui do bioma, que é a capororoca. O parque já existe há mais de 20 anos e Porto Alegre é um ecótono, quer dizer, um encontro de biomas. Então, nós vamos ter espécies de Mata Atlântica como nós vamos ter espécie do Pampa. Então, aqui nós vamos encontrar a capororoca, nós vamos encontrar a embaúba, que são de Mata Atlântica, nós vamos encontrar a timbaúba, que é do Alto Uruguai. Então, esse encontro desses biomas que deixa o parque tão rico, com uma biodiversidade muito grande. Aqui, fauna e flora vivem protegidos da urbanização e da ameaça de desmatamento. De terça a domingo, é possível agendar visitas guiadas pelas trilhas de educação ambiental. Nesse fim de semana, quem fez o passeio e apreciou uma bela vista da cidade foi essa turma de escoteiros. Eu percebi, pelo menos, que esse ambiente faz o ar ficar mais puro também. E seria muito legal se tivesse mais lugares assim em Porto Alegre. Aqui em cima é bem bonito a vista, dá para relaxar. Além do parque do Morro do Osso, Porto Alegre tem outras três áreas de conservação ambiental. O parque Santiler, a reserva biológica do Lamy e o refúgio de vida silvestre São Pedro. Uma lei ambiental aprovada em janeiro deste ano pretende aumentar esse número. ela prevê que a autorização de novos empreendimentos na capital tenha como pré-requisito uma contrapartida financeira das empresas para investir na criação de novas áreas de conservação. Quando se vai fazer qualquer construção na cidade, removendo ou não árvores, isso deve ser depositado um dinheiro no fundo de meio ambiente, especialmente para a proteção de unidades de conservação e para a criação de novas unidades de conservação. Então, ao longo dos anos nós iremos aumentar ainda mais essas áreas protegidas na cidade de Porto Alegre. É mais uma tentativa para evitar que o desenvolvimento da cidade comprometa a biodiversidade e a qualidade de vida que a natureza ajuda a proporcionar. As pessoas vão perceber que Porto Alegre não é só uma cidade que tem prédios e que a gente tem que cuidar do meio ambiente junto, porque tudo entra em equilíbrio para a gente ter uma vida melhor. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! Boa noite e até amanhã! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri